Fala galera do Júnior Manela, eu sou o Juninho e preste muito bem atenção nesse vídeo Vocês amam o Neymar, vocês sabem que eu gosto muito do Cristiano Ronaldo E hoje minha caixa de direct no Instagram, que inclusive se você ainda não me segue, entra aqui Juninho Manela com dois L's, me segue lá e pode me encher o saco também A galera falou, Juninho agora eu quero ver, faz um react do Neymar jogando agora, no começo do ano No jogo que ele jogou contra o Santo Etienne, que ele falaram que ele arrebentou, eu não vi Eu deixei pra ver agora com vocês que o Neymar adulto tá jogando muito, falaram Então mano, antes de começar esse vídeo, já se inscreve aí no canal, tem vídeo todos os dias, às 19h Não perca nenhum vídeo, tá bom? E agora a gente vai começar a assistir esse belo vídeo, onde falaram pra mim que o Neymar jogou muito Vou descobrir agora e vou ser sincero com vocês, não vou ser clubista Fechou? Se inscreve aí no canal pra gente bater logo 3 milhões Juninho Manela, vídeo todos os dias, às 19h Vamos lá, bom, primeiro eu já quero falar uma coisa, eu gosto do Neymar, eu amo ele jogando Eu só acho que o Cristiano Ronaldo é o melhor porque eu queria que o Neymar, o Neymar tem todas as características que eu amo Que é um cara que provoca, um cara que vai dentro, um cara que faz as coisas abusadas Porém pra mim só falta ele fazer um pouco mais de gol, chutar mais um gol, sabe? Não sei explicar, queria que ele focasse mais em fazer gol Enfim, vamos lá ver E a outra coisa que eu queria falar pra vocês, eu amo ele de cabelo branco Pra mim parece que ele joga melhor ainda de cabelo branco Então tá estiloso o menino Neymar, vamos ver Leandro, o vídeo é Neymar Jr. vs. Santa Ah lá, ele já começa, é por isso que eu gosto 30 segundos de jogo e ele tenta dar um chapéu, o cara quase cai no chapéu dele Ah, depois teve esse lance ali que ele tentou cortar e a bola escorregou do pé dele, então ele errou Passe errado do Neymar Vamos ver, até agora Outra bola perdida dele que ele não costuma perder Passe meio que na fogueira E a falta? Essa bola é titular, né? Os caras chegam mesmo a porrada nele, ele sempre leva essa falta É incrível, ele já chega caindo porque ele sabe que ele vai sofrer a falta Vamos ver agora Perdeu outra bola Meu, essas bolas aqui o Neymar não perde Será que é outra passe errado? Ué, será que ele jogou mal? Até agora ele errou tudo Vamos ver a falta Bateu normal O juiz não deu falta Perdeu mais uma bola Ué, eu não tô achando O Neymar jogou bem Caramba, essa foi fera Ai, mas perdeu a bola de novo Mas olha que da hora, mano Olha como ele é rápido Ó, deu um driblinho ali e já mendou no elástico Pena que ele perdeu essa bola Linda jogada com o Di Maria Passe de letra ali rapidinho, uma tabela Acho que agora Outro passe certo Ah, o drible titular dele Esse drible ali é titular dele Ó, linda jogada Linda jogada, linda jogada Do time do PSG inteiro e do Ney Olha lá, ele começa com esse drible dele Que é titula já Ah, agora eu acho que ele encaixou no jogo, né? Outra falta É incrível como ele recebe essa falta, velho Incrível Ele recebe muita falta dessa E ele morre de dor Perdeu outra bola Essas bolas o Neymar não perde Será que é porque ele tá com falta de ritmo de jogo? Outra falta dessa Eu falo pra vocês Ele domina essa bola e ele sofre falta Incrível Ele é o cara que mais sofreu falta desse estilo na vida Desde a época do Santos É incrível como ele recebe falta assim, velho De costas Incrível, incrível, incrível Outra Quase que ele sofre outra falta, velho Errou o passe novamente Por enquanto, mano Uma jogada boa só Ah, não Pensei que ele ia sofrer Ah, e tentou a caneta Perdeu mais uma bola Agora o passe foi certo Por enquanto, só uma jogada boa, galera Tomou Ó, voltou Voltando pra marcar Você é louco Perdeu a passada aí Mas o passe foi ruim também Ah, nisso o outro time já tava com a menos, né Belo passe Saiu o gol Belo passe agora Vamos ver essa jogada agora Driblando Driblando, driblando, driblando Perdeu mais uma bola, galera Acho que o Neymar não jogou bem Jogou bem Golaço Que golaço Ah, por isso dessa comemoraçãozinha Foi nesse Nossa Nossa Que golaço Que golaço Uma cavadaça Olha, ele tava mal no jogo Saiu a bola de cara pro gol Belo passe do Di Maria E que finalização por cima Mano, golaço Golaço, golaço, golaço Esse gol aqui foi muito bonito Achei muito linda a cavada dele Olha, mano Ele voltando pra marcar de novo Perdeu mais uma bola Ah, não aconteceu nada Entrou no jogo Lindo Ai, foi forte demais Era uma boa bola Mas foi muito forte Ele já tava 3x0 Ah, simbolou Olha lá, é isso que eu tô falando Ele não perde essas bolas Agora ele se embolou Errou outro passe Ah, é o primeiro tempo dele, velho Fez o gol e fez uma boa jogada Não dá pra falar que o cara foi mal, né Porque ele fez um golaço Mas Ele não perde essas bolas Que ele errou aqui Esse trio tá fera, hein Icardi, Ney e Invafeu Invafeu eu amo, velho Essa bola era boa do Ney Errou outra bola Mano, ele tá errando bastante Na verdade Perdeu mais uma Nossa, ele tá perdendo muita bola, galera Que ele não costuma perder Vamos ver agora Perdeu mais uma Poxa Nossa Nossa Olha o passe que ele deu Essa bola aí, o lateral tem que chegar batendo Mano, olha o passe que ele deu Vamos ver no replay Ai Virando a cara aqui, ó Olhando pra lá Fazendo assim, ó Pum Cortando a zaga Nossa Tá vendo O cara Ele não tava bem Ele fez o gol Olha, ele não tava bem no jogo Fez um golaço de cavada Não tava bem no jogo Enfia uma bola dessa Perfeita Olha esse passe Que lindo Ele riu, ó Vamos ver Vai fazer alguma coisa, será? Falta Sofreu mais uma falta Falta clara Começou a discutir com o cara Eu gosto disso nele Gol de falta Quase Bateu o game Errou o passe Ai Derivou No No Que jogadaça Pedalou Tocou virando a cara Tocou virando a cara Ah, mas tava impedido E essa? Vamos ver essa Tava impedido também, ó Belo Mais uma bola Enfiada na cara do gol É que não deixa A continuação da jogada Tentou a caneta ali Perdeu a bola E começou a discutir com o cara Outra falta sofrida Os cara começou a ficar irritado Ah, vai sofrer a falta Tabelou Sozinho Ai, ai, ai Gol 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 Ai Bela jogada do Ney Bela jogada Tá voltando buscar a bola Isso aqui Eu não gosto muito Não sei se Vocês concordam Mas eu gosto Dele lá do meio pra frente Não aqui do meio pra trás Olha lá Gol Nossa Nossa, ia ser um golaço Pedalou Deixou a bola passar pra esquerda pedalando E passou isso Da trave É isso que eu falo Mano Vocês concordam comigo Não, tá jogando bem Tá jogando bem Tá participando muito do jogo Apesar de ter errado Tá participando muito do jogo Chamando a responsa Mas essa bola de esquerda do Papai Cris Fazia ou não fazia Era isso que eu queria que o Neymar Começasse a fazer Mais gol Mais e mais gol Olha que belo passe De primeira Ele é muito bom Ele é muito bom Chamando a torcida Querendo o jogo Querendo o jogo Torcedor do Neymar É Fiz uma gracinha ali na ponta Ai, deu um passo cavado Bom passo Ah, essa bola eu amo que ele faz Hum, quase que passou Mas errou Essa bola que ele tá indo pra esquerda E corta do nada pra direita Vamos ver Corta a luz Ah, esse lance aqui foi muito lindo Do Mbappé Corta a luz do Neymar Mano, imagina O Mbappé faz esse gol, galera Era Puskas, né Outra bola Ah, foi gol? Tava impedido Vamos ver Tava impedido Muito impedido Hum Ele tenta dar bastante aquele passe ali, né Jogada normal Outro drible Hum, quase Olha lá A bola que eu falo Aquele corta pra direita do nada Muito mais rápido Meu, ele errou bastante passe Isso é verdade Mas Nossa Essa foi bonita, hein Nossa De letra É muito diferente Meu Deus Ele discutiu Ele discutiu muito com o cara Até o final do jogo Acabou? Bom Eu acho que ele tá jogando bem Por quê? Porque ele tá chamando a resposta Ele tá querendo o jogo Vocês viram? Discutiu com o cara até o final do jogo Voltou pra marcar Pediu bola Mas errou bastante, galera Porém Acabou 6x1 Ele deu o passe Deixou os caras na cara do gol Fez um golaço Fez boas jogadas Mas errou bastante Só que Se continuar assim Tá mais do que ótimo, né Então é isso Vamos torcer pra que ele fique Cada vez melhor Jogue muito E leve a Copa do Mundo Para o Brasil Nessa próxima Vamos torcer pra isso Muito like aí no vídeo, galera Se inscreve no canal Não sai do vídeo Sem clicar nesse outro Tamo junto Um beijão Falou E é nóis Tchau Corta Não é aí